Olá, estamos começando o programa Impressões de hoje. Estamos recebendo nesta edição a deputada estadual Maria Leonice Lopes de Vital. Ela que teve uma passagem marcante pela Assembleia Legislativa da Paraíba em titularidade de mandato à licença parlamentar da deputada estadual Francisca Mota. Isso e muito mais vamos saber a partir de agora. Deputada, seja muito bem-vinda ao Impressões de hoje. Obrigada por essa oportunidade, não só aqui à Assembleia, mas a todo o público em geral da Paraíba, transmitido aqui através da TV Assembleia. E que estamos aqui para um bate-papo, né? E aí quero ouvir o que vocês querem saber e vou tentar responder. Lembrando um pouquinho da sua vida política, ela começou lá no Vale do Piancó, no sertão da Paraíba. A senhora foi vereadora pela cidade de Boaventura e também prefeita por dois mandatos lá naquela cidade. Vamos contar um pouquinho dessa passagem política por lá. É, sempre tive, desde criança, vontade de estar na vida política, né? E como trabalho assim da infância, porque meu pai também foi vereador lá na cidade, uma prima. E dos filhos, só eu e outro irmão que a gente gosta de política, realmente. Mas, graças a Deus, trabalhei a primeira campanha como vereadora, não obtive êxito, mas fui bem votada. E depois fui eleita, em seguida, quando terminei, recebi o convite para entrar como candidata à prefeita. E aí fui em frente, não entrei, vamos dizer assim, de imediato. Mas o nosso opositor tinha um problema na justiça e eram três candidatos. A terceira coligação passou esse processo e nós, na segunda coligação, assumimos. E aí a justiça realmente deu grande causa, porque o processo do opositor não dava para que ele pudesse continuar. Vale lembrar que a senhora é natural de Boaventura, viveu praticamente a vida toda lá na cidade, do sertão, não é isso, deputada? Nasci e me criei na cidade de Boaventura, uma cidade pequena, mas aconchegante. É um povo muito receptivo, sertanejo, todo sertanejo eu digo que é guerreiro. E meu pai foi uma pessoa que teve... eu tive uma infância de ouro, eu sempre digo. Mesmo numa cidade pequena, mas meu pai foi uma pessoa que teve uma certa condição de vida. E a preocupação dele era que a gente estudasse. Na nossa casa não estudou quem não quis. Mas era uma pessoa não muito, vamos dizer assim, sabe de ter chegado a ser formado. Mas era aquele analfabeto, inteligente. E aí fiquei em Boaventura. Fiz primário, ginásio, como a gente usa lá atrás o linguajar. E depois migrei para a cidade de Itaporanga. E aí fiz o técnico de enfermagem. Em seguida vim para João Pessoa, concluí dois estágios que faltavam. E em seguida fiquei trabalhando aqui. Depois consegui fazer o concurso na Universidade Federal. Passei, entrei como nível médio. Depois terminei o curso superior de enfermagem. Graças a Deus. Foi a profissão que escolhi para a minha vida. E tudo que eu consegui na minha vida foi dentro da minha profissão. Porque não fiz assim, porque vi alguém fazer. Eu fiz porque realmente, para mim, foi a realização da vida. Ter feito o curso e dizer, eu sou enfermeira. Tanto que foi enfermeira há mais de 30 anos na sua vida, né? Tanto aqui na capital como em outras cidades do estado da Paraíba. E conseguiu conciliar a política e a sua profissão. Sim. Vamos dizer assim, o Hospital Universitário abriu cada vez mais meus olhos para migrar para a política. Porque eu trabalhava na pediatria desde quando eu entrei. E havia muita gente, como ainda hoje há, pessoas que migravam do interior, né? Busca de saúde, de seus tratamentos. E da nossa região, lá do Vale do Pencó, também vinha muita gente, como ainda hoje vem. E aí, eu sempre busquei em ajudar. Né? E comecei a fazer um trabalho, a receber as pessoas na minha casa. Eu trazia, levava postal, conseguia cirurgia, tratamento. Mesmo trabalhando na pediatria, mas eu visitava as clínicas para saber se tinha alguém do interior. Eu não olhava de onde era a cidade. E fui trabalhando, trabalhando, até que cheguei assim, o auge para começar o trabalho político. Eu ainda trabalhava na universidade, quando fui candidata vereadora. Passei os quatro anos depois de eleita e vinha, nunca faltei uma sessão lá na região. Eu sofri até um acidente e fui de moleta, uma das reuniões, e até o pessoal adversário está se mostrando. Mas não, é porque eu queria entender o trabalho e eu achava assim, se faltasse uma sessão, eu ia perder, sair do trilho. Então, eu gostei sempre de ser presente naquilo que eu assumi na minha vida até hoje. E viu através também das ações parlamentares, tanto lá na sua cidade como aqui, algo a mais para ajudar nas suas ações, que já exercia como enfermeira, não é isso? Sim. Meus pais moravam aqui, toda a minha família, meus irmãos, todos moravam aqui. Mas eu buscava ajudar da forma como eu podia as pessoas que moravam lá no interior. Muito bacana, deputada. Vamos falar também como foi a sua chegada à Assembleia Legislativa, como foi essa campanha para deputada estadual, que fez a senhora ficar suplente dos republicanos e assumiu o mandato de titular aqui na Assembleia. Como foi toda essa trajetória? Olha, toda essa trajetória começou com o encontro com o deputado Hugo Mota. Porque ainda no processo da nossa trajetória, lá na prefeitura, na disputa, nós conhecemos o deputado e aí fizemos amizade e depois começamos a ter um convívio, já migrando assim para a questão política e um belo dia antes das eleições, dois anos antes, ele foi para uma inauguração lá em Boaventura, eu como prefeita, e aí ele fez o convite que eu seria uma das candidatas nas próximas eleições. tremei na base naquela hora, né, fiquei meio assustada, mas depois disse a ele, eu acho que você está ficando doida, usei até essa expressão, mas ele disse, não, eu sei o que estou fazendo. E passaram dois anos, mas eu, às vezes eu lembrava do que ele tinha dito, eu dizia, mas eu acho que só foi aquele momento. E quando se aproximou mesmo o período eleitoral, ele me procurou e disse que realmente eu era uma das candidatas e aí eu disse, é isso mesmo? Ele disse, é. Eu disse, eu não tenho condições, eu nem tenho condições financeiras e eu não tenho condições de partir para uma campanha como deputada. Ele disse, tem, eu sei porque estou lhe chamando, né. E aí começamos a campanha e é uma campanha complicada, diferente da campanha de prefeito, de vereador, uma campanha cara, uma campanha difícil, mas teve um momento de eu dizer, eu não vou, mas a minha filha chegou um dia e disse, mãe, já que o deputado escolheu a senhora para ser uma das candidatas, então vamos fazer o seguinte, vai começar a itinerância da campanha. Então existe um provérbio, quem não é visto não é lembrado. Vamos fazer uma equipe, vamos acompanhar a itinerância do governador? Dá certo, ela disse, vai dar. E assim nós preparamos uma equipe e acompanhamos, né, lá no vale, na região lá do alto sertão e deu tudo certo. Tanto que a senhora está aqui na Assembleia Legislativa, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco no próximo bloco.